Uma estrutura ampla, moderna. Em cada setor, todos os cuidados são minuciosamente tomados. Estamos falando CTC, Centro de Tratamento Covid-19 em Jandaia do Sul. O local que fica na Rua dos Patriotas, ao lado do Corpo de Bombeiros, foi exclusivamente preparado para o tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. O maior e o único da região. A nossa equipe vai fazer um acolhimento, vai ter ligações para os pacientes, visitas domiciliares se precisar. Então, essa estrutura foi formada para um melhor tratamento, um acolhimento para receber essa população. Além de contar com uma ampla equipe de médicos e uma boa disposição em casos mais graves ou grupo de risco, a estrutura conta também com dois consultórios médicos, uma enfermaria, um setor para triagem e cinco leitos para emergência. O grande diferencial do CTC, Centro de Tratamento Covid-19 em Jandaia do Sul, é que além de abranger uma estrutura mais ampla, ser exclusiva para informação, diagnóstico de pacientes com o vírus, também vai conter um número de profissionais ainda maior, envolvendo médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Por aqui passarão aqueles pacientes com a situação mais grave. Caso precise, vão aguardar para serem encaminhados a hospitais da região. Correto, é muito importante para o município fazer essa triagem, né? Porque da forma como estava, os pacientes chegavam no mesmo ambiente com pacientes com outras demandas, né? Agora fica mais fácil fazer essa triagem num ambiente organizado. Está gerando uma expectativa muito boa, né? Você está vendo aqui que a gente está montando esses centros do Covid-19 com a equipe técnica preparada para atender a nossa população. Já em relação ao horário de atendimento no local, será de segunda a sexta, das 7 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Os demais horários, finais de semana e feriado, o atendimento vai ser realizado no PAN da cidade. E é claro que com essa estrutura aqui a gente tem muito mais condição de atender melhor, de servir melhor a nossa população, né? E a nossa maior esperança é que tudo isso aqui volta a ser desmanchado logo, né? Que a vacina seja aplicada nas nossas pessoas e que se Deus quiser, logo, logo a gente consegue, de repente, desmanchar essa estrutura. Que é o sonho da gente é que acabe realmente esse problema da pandemia, né? Prefeito, ao longo dos outros anos anteriores, a equipe do Fala Cidade recebeu várias reclamações sobre falta de medicamentos, falta de médicos para atender a população. Isso será mudado a partir de agora? Nós estamos fazendo esse levantamento. Nosso diretor do Departamento de Saúde, o Tadeu, com a sua equipe, está já fazendo o diagnóstico de onde precisa ser melhorado. Então, aquilo que tiveram indicativo, que precisa melhorar, nós vamos estar fazendo. Além de que, o nosso secretário, o nosso diretor, ele vai estar com certeza visitando sempre o pronto-atendimento, visitando as UBS e está acompanhando de perto esse atendimento à nossa população.